10 de dezembro, domingo, na querida Vila do Muruteua, entregando para esta querida comunidade a nova unidade de saúde totalmente reformada, revitalizada, reequipada, com a entrega também de uma ambulância para servir os pacientes nos necessários deslocamentos para o atendimento da saúde pública, tanto desta vila como desta região. Isso faz parte da nossa estratégia de dotar, de reforçar a nossa estrutura de saúde para bem servir a nossa população, porque, como você já sabe, o trabalho está de volta. Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, o trabalho está de volta.